Fala rapaziada do canal, gravando um vídeo para vocês aqui, eu estou aqui de férias, estou aqui no estado do Ceará Estou aqui no mato, vou gravar um vídeo para vocês mostrando algumas coisas que em alguns lugares são muito caros Aqui a gente encontra no mato, é conhecido como sífilis, não lembro o nome que está na cidade Vamos mostrar para vocês aí a quantidade que você encontra aqui no meio do mato na natureza Aqui, vou mostrar para vocês aqui Aqui Só vendo aí Esse aqui Esse aqui Esse aqui é conhecido como canapum Deixa eu pegar um que tem a bolinha dentro É porque aqui, pessoal, já está no meio do inverno É não, está no verão já E aqui já acabou, entendeu? Vou mostrar para vocês aqui É porque não tem mais nenhuma bolinha aqui Normalmente os bichos aqui comem tudo É realmente que os bichos comem tudo aqui Deixa eu pegar uma aqui É isso aqui, pessoal, está vendo? Isso aqui O nome aqui é canapum Entendeu? Canapum E em alguns lugares aí ele é vendido muito caro Muito caro mesmo na cidade Na cidade ele é vendido caro Deixa eu ver se tem quanto Ah, tem um bem pequenininho aqui com uma bolinha Mostrar para vocês aí Ó, deixa eu abrir aqui Vou abrir aqui para vocês Está vendo aqui, ó Isso aqui está verde, ó Ó Entendeu? É isso aqui que a gente come quando está maduro Ó E é bem docinho É muito gostoso Isso aqui está verde, entendeu? Que os maduros, normalmente as lagartas comem tudo Mas é isso aí, rapaziada Mostrando para vocês aí Aqui no meio do mato, aqui no Ceará É município de gatos É município de poeiras É... gatos Não conhecido como gatos Entendeu? Mostrar para vocês, velho Olha aí como é que está aqui, ó Onde eu estou aqui é dentro de um rio Conhecido como grota Aqui, ó Para vocês verem Então é isso aí, rapaziada Até a próxima aí Fica com Deus aí Muita saúde e paz nessa pandemia Para todos nós